Então diz-me uma coisa, porquê que não digivoluís? Já venceste muito dos teus oponentes, já conseguiste carregar os dados de todos os teus oponentes e porquê? Porquê que ainda não digivoluíste? Pensas que sou o quê? Não consigo ler pensamentos. E onde é que está a corda? Anda, Cléo, não há outra saída. Nós vamos conseguir. Ouve o que ela diz, Cléo. Que alternativa temos? Queres ficar aqui para sempre? Miúda Atómica, apresenta-se ao serviço. X-5 para o hiperespaço. E parem de olhar os dois para o meu cabelo. É o resultado de uma poupança familiar que não correu lá muito bem. Vocês é que vão precisar de umas camas de hospital. E para vosso bem, espero que haja uma aqui perto. Porquê não o vais aqui descobrir? Agora já sabem que eu sou seus... imbecis. Que maravilha! A minha mãe nem vai reparar na confusão que eu fiz. E agora está tudo limpinho. Menos o armário de baixo do lava-louça. Eu morro de medo do barulho que isto faz.